Música Me conheci desde o ventre de minha mãe Soprou em mim uma promessa eterna Desde o trono ao teu altar aqui Sentimos tua presença aqui está nos Compartindo Sela teu cavalo branco e bem Galileu, reino dos leis Tenho pressa pra te pertencer Noivo meu azeite já reservei Noivo meu azeite já reservei Marchando eu vou, correndo em tua direção Até teus braços marchando eu vou, correndo em tua direção Até teus braços marchando eu vou, correndo em tua direção Até teus braços marchando eu vou, correndo em tua direção Até teus braços E nada vou, correndo em tua direção E nada vou, correndo em tua direção A minha coroa A minha coroa E nada vou, correndo em tua direção Sela teu cavalo branco e vem Galileu, rei dos reis Tenho pressa pra te pertencer Noivo meu azeite já reservei Noivo meu azeite já reservei Marchando eu vou, correndo em tua direção Até teus braços marchando eu vou, correndo em tua direção Até teus braços marchando eu vou, correndo em tua direção Até teus braços marchando eu vou, correndo em tua direção Até teus braços e nada vai roubar A minha coroa, a minha coroa E nada vai roubar A minha coroa, a minha coroa Osana Osana Nas alturas Ansioso estou, ó meu Senhor Até teus braços marchando eu vou Correndo em tua direção Até teus braços marchando eu vou Correndo em tua direção Amém